Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos assuntos mais importantes de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo já está acostumado, sabe também, a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver os temas do programa. E hoje nós vamos conversar aqui com muita honra com o Francisco Clayson, ele que tem o codinome de KMJ Grafite, ele que é um artista plástico, que vem aí fazendo um trabalho maravilhoso sobre o viaduto da entrada da cidade e que mais recentemente teve a oportunidade de participar de uma das homenagens aos alunos mortos lá no massacre da Escola de Suzano, no interior de São Paulo. Obrigado pela presença, Francisco, agradeço muito. Obrigado, eu. Por ter combinado aí, ter o certo na tua agenda aí. Não está viajando, não está... É, hoje eu estou de boa, estou no Guarujá. Está tranquilo. Ô, Francisco, como é que você começou nessa arte tão bacana aí que você está sendo reconhecido aí por várias pessoas que passam ali no viaduto ou que já acompanham o teu trabalho ou que têm acompanhado aí tudo, inclusive a sua mais recente incursão aí na cidade de Suzano. Como é que começou tudo isso, cara? Isso, então, na verdade, a minha profissão era totalmente diferente, né? É. Eu tive o único registro na carteira, que foi jogador profissional de futebol. Jogador de futebol? Isso. Você vê que é totalmente diferente a minha profissão. Eu profissionalizei no Ilha Solteira, na época que jogava. Você descobriu que artista plástico ganha mais que jogador de futebol. Isso. Mais ou menos isso, né? Aí eu profissionalizei no Ilha Solteira e dei continuidade na carreira profissional de futebol, né? Só que em 2008 eu tive a oportunidade na escola Diniz Martins personalizar o pátio da escola lá, né? Com o tema da Copa do Mundo. Aí eu tive apoio do diretor Seu Cândido, um grande apoio do professor Alexandre, Alexandre Smith, né? Que hoje é diretor ali em Santos. E ele apoiou bastante tudo o que precisou ali para a gente personalizar o pátio da escola. Uma coisa voluntária, né? E ali me despertou o interesse na arte, né? Qual foi o tema do trabalho? Na época o tema era o mascote do Brasil, eram os animais. Era a África, se eu não me engano. Aí a gente fez, né? Na época da Copa. Isso. No pátio da escola. Aí aquilo despertou o interesse na arte, né? Aí o futebol foi indo, foi indo, acabou que não deu certo, aí eu tive que fazer alguma coisa, né? Tá certo. Você jogava futebol, já antes de se profissionalizar, você jogava futebol de salão? Isso. Joguei no salão, joguei no San, joguei no Internacional de Regata, joguei no time da cidade, o próprio Guarajá Futsal. Isso desde garoto? Isso, desde garoto. Desde sete anos de idade. Certo. No Futsal você falou que jogava na mesma turma ali do Neymar? É, eu cheguei a jogar na época do Neymar, né? Neymar, do Duja, o Clécio. Joguei no salão lá com o pessoal do Barata, treinador. Mas aí você fez a opção de Ilha Solteira? Aí eu tive a oportunidade de jogar o campeonato Sub-20 lá no Ilha Solteira, né? Certo. E chegando lá o pessoal gostou bastante do meu trabalho, do futebol, e acabei ficando para profissionalizar. Certo. Quantos anos você está? Hoje eu tenho 24 anos. 24. Você jogava em que posição? Eu era meio esquerda. Meio esquerda? Você sabe a falta que faz o meio esquerdo no time? Tem uma necessidade meio esquerda. Tem uma grande necessidade. É verdade. Mas tudo bem, está perdoado pelo trabalho. Você fez algum curso, alguma coisa? Não, não. Eu costumo falar que isso é um dom divino, né? Hoje a gente, eu faço curso, né? Estou entrando aí na faculdade de artes plásticas, acabando meus estudos, mas não fiz curso. Sim, eu aprendo durante o dia a dia, né? Estou sempre assistindo vídeo para aprender técnicas novas. Tem uma referência aí de dois grafiteiros, né? Que é o Eduardo Cobre, o Paulo Terra, de São Paulo. Que hoje o Eduardo Cobre, ele é referência mundialmente, né? Certo. Mas curso em si, até agora não conclui nenhum. Costuma falar que é divino mesmo. Legal. Existe alguma associação, algum meio de reunião, assim, entre os grafiteiros do estado, do país, da região, assim? Hoje os grafiteiros, apesar de eu ser novo, né? Eu devo ser um grafiteiro caçula aí no Brasil. Eu vejo que está muito unido. Eu mesmo estou num grupo de WhatsApp e é muito unido. A gente posta fotos dos trabalhos, é um ajudando o outro, no que o outro precisa, no que o outro ainda não sabe. E existe o workshop, né? Em São Paulo tem um grafiteiro chamado Anderson Grafite, que ele já fez o workshop, onde juntou, reuniu grafiteiros, né? E desse workshop surgiu aí um projeto, né? Chamado até Turro Grafite, que foi para a Bahia. Eu estava entre os grafiteiros, que lá a gente homenageou celebridades baianas. Você chegou e fez um trabalho lá também? Sim, sim. Junto com a equipe. A gente tem várias fotos para mostrar do seu trabalho, depois você vai poder ter a oportunidade de comentar, assim, legal, né? E o grafiteiro é diferente do cara que... como é que é o cara que faz sujeira, né? O pichador. O pichador, né? Desculpa. É. Logicamente que é bem diferente, mas de alguma maneira o grafiteiro acaba sendo confundido e descriminalizado? Não. O pessoal sabe diferenciar bastante. O grafiteiro, ele nasceu da pichação, né? Se a gente for ao Pé da Letra, eu sou um aerografista. O meu grafite é o aerografismo, que é com a ajuda de equipamentos, né? Compressor e pistola, de precisão. E o pichador, depois do pichador veio o grafite street, né? Que é o grafite de rua e tal, só que é feito com latas de spray, né? É. Que é aquele que faz aqueles marabarismos. Isso, isso, é. Dá para viver do grafite? Dá, dá. A arte, ela está sendo bastante valorizada, cada vez mais, né? E não é só o custo financeiro que a gente vê. A gente, nós que fazemos artes, né? A gente vê também de poder expressar. Porque com a arte a gente pode expressar, transmitir mensagem. Eu percebi que eu poderia fazer um projeto. E hoje eu tenho um projeto que se chama Caçador de Murais. Beleza. Onde eu, a gente seleciona os muros, né? Pela cidade, ou pelo Brasil, pelos estados diferentes. E nesse muro a gente estampa trabalho que transmite uma mensagem. Para não maltratar os animais, contra o racismo, um tema de amor, de paz. Está fazendo um pouquinho aí pela humanidade, né? E como é o processo, assim, de escolha de um muro? Qual é o muro ideal, Francisco? Sempre procuramos haver um muro em ponto estratégico. Um muro onde passa, tem bastante movimento de gente, né? De transportação de pessoal, onde passa o ônibus e tal. E a gente seleciona assim. Porque a intenção do muro é transmitir a mensagem, né? Certo. Mostrar para o pessoal a mensagem. Então é sempre ponto estratégico. A diferença básica do grafite para qualquer pichação é logicamente essa, né? A mensagem que você consegue transmitir. Isso. A gente tem uma... Fica fácil de a gente mostrar, né? Através de um grafite, de uma arte, de um painel gigante. É como se fosse um quadro, né? Exato. Hoje a gente chama o grafite de uma galeria céu aberto, né? Onde qualquer população pode estar visitando, passando em frente de um, encostando para tirar uma foto. Uma arte de graça. Uma arte de graça. Você falou que usa compressor e logicamente as tintas devem ter ali um tratamento especial, alguma tinta especial. Como é que você consegue manter esses custos, Francisco? Então, nós também conseguimos, eu e o pessoal da minha equipe, a gente corre bastante atrás de patrocinador. Patrocinador. Apoiador, né? Igual o jornal. Isso. Igual o jornal. Porque, às vezes, a gente precisa, né? Às vezes, a gente não tem essa sobra de material na nossa oficina, dos trabalhos particulares que a gente faz. Aí a gente procura um patrocinador para poder estar ajudando a gente. A gente trabalha com esmolte sintético, né? Uma tinta da linha automotiva, PU também. Tem que ser uma tinta de consistência fina para poder passar na pistola, né? Tem um detalhe no traço melhor. Correto. E é sempre não tóxica, logicamente. É. Está difícil. Está cada vez mais difícil a gente ter uma tinta que não seja, que não possa dar problema, né? Com o ser humano. Mas a gente sempre trabalha com máscara e tal. Com proteção. Sempre com proteção. Você falou que a tinta tem uma tinta especial para, logicamente, poder usar os detalhes, né? Você usa vários tamanhos de pistola, então? Isso. A gente tem pistola grande para fundo, pequena, para fazer traço pequeno, pistola para cobertura. Cada trabalho existe um material específico, né? Certo. Por exemplo, se for um grafite muito grande, o nosso compressor pequeno doméstico às vezes não dá. A gente tem que usar um maior, que é o industrial, né? Tudo tem no carro de trabalho. Ali no viaduto, o que você está fazendo? Ali... É o viaduto, para esclarecer para todos, é o viaduto Floriberto Mariano, que fica ali na entrada da cidade. Isso. Finalzinho da Demaribala. Final ou começo do Demaribala? Isso. Ali é um projeto chamado Mergulho no Oceano. Certo. A gente está junto com a Prefeitura, estão dando um total apoio para a gente. Nossa equipe escolheu esse projeto, com esse tema, por ter a ver com a cidade. Certo. O oceano, a gente tem bastante praia. E escolhemos esse tema para também transmitir uma mensagem. Lá a gente vai trabalhar com animais marinhos. Vamos envolver também até tampinha de garrafa, um saco plástico, para passar a mensagem também da poluição do meio ambiente. Entendi. Lá estamos desenhando animais marinhos. Vai ser... o cenário vai ser um fundo do mar. O pessoal da Prefeitura já conseguiu também melhorar a iluminação. Está com iluminação boa. Se passar lá já vão perceber isso. É uma visualização boa à noite. Já vão perceber essa novidade. E está em andamento. Tem previsão de quando fica pronto o livro? Olha, a gente está esperando chegar em uma parte do material. Se pegar firme aí, eu entrego em duas semanas. O Francisco, tem uma dúvida. Lógico que tudo é dúvida. Quanto tempo, por exemplo, você entrega um trabalho desse, que nem um de adulto, assim? Ele vai deteriorando. Vai deteriorar com o tempo, né? Mas qual é a previsão, assim, que você consegue ter, pelo menos a totalidade da expressão do seu trabalho ali? Por quanto tempo ela consegue durar ali, permanecer ali? Olha... Esse teatro ao ar ali, essa galeria ao ar ali. Isso. Depende muito do lugar, da parede. Que nem lá no viaduto, lá é uma parede bastante úmida. Porque, na verdade, aquele ali é um muro de arrime, onde está encostando terra, né? Um muro úmido. Então, ali a durabilidade vai ser um pouco menor. Mas tem muro que grafite chega a durar aí sete anos sem desbotar. Dependendo da... Dependendo do muro, isso. Porque hoje existe vernizes e resina, né? Que seguram um pouco mais o brilho aí da tinta. Depende da tela. É, depende da tela. Onde a tela fica. Você falou que a tua equipe, né? Você não trabalha sozinho, então tem um grupo de pessoas ali. Isso. Hoje eu montei uma equipe, né? Comecei sozinho, eu e um primo meu de São Paulo, o Maurício, e o meu cunhado. Hoje somos uma equipe. Dá o total da oito. Oito? Oito. O pessoal, ele me ajuda na preparação das telas, das paredes. Às vezes a gente vai fazer um trabalho e precisa descascar, precisa passar uma massa e deixar o fundo branco. Aí temos a equipe que faz isso. Adianta, né? E a gente passa grafitando. Entendi. E outro projeto seu também que você estava me contando aqui é a montagem de uma oficina. Isso. Nossa equipe está... Estamos finalizando já uma oficina, onde lá a gente vai poder estar ajudando, dando curso para as crianças e tal. Vamos fazer trabalhos voluntários. Lá a gente também vai fazer trabalhos como pintura de tela ao vivo. Que as pessoas que seguem o nosso trabalho possam ir lá, presenciar como é que é, aprender e ver a novidade que é a arte. Quem sabe engrossar a equipe também. Isso. Ou formar novas equipes. E formar, trazer novos integrantes para a equipe. O mais legal do grafite, assim, que não sei, opinião pessoal, assim, é aquela... parece que dá uma questão de humanizar o espaço público, né? É um negócio legal, né? Que não fica aquela parede de concreto, né? Aquela coisa urbana. Isso, isso. As prefeituras, elas obitem com cores sempre assim, né? Um azul, um concreto e acaba ficando uma cidade triste, né? Vamos falar assim. Exato. Porque rapidamente ela vai pegar lima, as paredes, os viadutos, as pontes e o grafite lhe dá um ar, né? Dá um, vamos falar assim, um choque, uma explosão de cor, né? Que acaba deixando a vida amanhã aí de um cidadão até mais feliz, né? E no caso, por exemplo, do viaduto, a obra que você está terminando ali no viaduto, uma mensagem institucional, uma mensagem interessante. Isso, isso. Não só para a população do próprio Guarajá, como dos turistas que chegam nas nossas praias. Por mais que se fale, não surgem as praias, não poluam, o ser humano está cada vez mais deseducado, né? É, uma ignorância, né? Qualquer forma de conscientização é válida. Agora, como é que foi toda essa questão envolvendo a cidade de Suzano? Como é que começou isso? Logicamente, deve ter começado na tua cabeça aí, assim como várias pessoas ficaram crédulas, né? Com o tal, com aquilo tudo que estava acontecendo e como é que foi na tua cabeça isso aí? Sim, lá foi o seguinte, lá uma pessoa da escola ligou para a gente, já conheci o meu trabalho no Instagram e perguntou, né? Ó, você não quer fazer uma homenagem lá? E eu gostei da ideia. Aí, passou uns três dias, liguei na escola, na diretoria, para conversar, fui até lá pessoalmente, para pegar autorização da direção. A direção cedeu a autorização, só que desde o primeiro momento a gente combinou que seria uma homenagem momentânea, né? Para respeitar aí também os familiares, né? O luto. E assim como as outras mensagens, as homenagens que já estavam lá, a gente iria fazer a nossa, só que do nosso jeito. Lá, se você for lá, creio que até hoje deve ter flores ainda na esquina, cartazes, escreveram com o próprio spray mesmo na parede, luto e tal, frase de colar o foto das pessoas. E nossa equipe foi lá para fazer a nossa homenagem, da nossa empresa. Porque a gente trabalha com as escolas, né? Hoje o nosso maior público, o nosso cliente são as escolas. Nas escolas a gente faz painel, grafita as fachadas, personaliza, pinta. Então, por ser uma escola, a gente achou necessidade, né? Achou que teria a ver a gente ir lá e fazer homenagem. Porém, momentânea. O clima, quando você chegou, ainda era, logicamente, como ainda é, de grande comoção, né? Isso, isso. Durante a própria execução da homenagem, a gente percebia que as pessoas iam, se emocionavam. O próprio filho da Marilene, uma das vítimas, foi lá, agradeceu a gente, se emocionou. Marilene é a moça da funcionária. Isso, a funcionária, isso. Foi lá o filho dela e tal. E era um momento, assim, né? O pessoal, muitas pessoas gostavam, mas outras se entristeciam, né? Claro. Só que aquilo não passava de uma homenagem, né? Entendi. A gente tem uma foto lá de Suzano, Fábio, só para colocar, para mostrar, aglutar um pouco a curiosidade das pessoas aí, durante a execução, né? Você pegou fotos deles nas redes sociais? Como é que você... Isso. Essas fotos a gente encontrou no Google, né? Ah, tá. São fotos que mais estavam lá no Google, a gente pegou para poder estar jogando para a parede. E os amigos, assim, quando estavam vendo você fazer, assim, devem ter ficado impressionados, né? Com o realismo da imagem ali, né? Ficaram, ficaram. Apesar de lá ser um muro bem rígido, né? Um muro poroso, com bastante perfeição, eu tentei chegar ao mais próximo da realidade da foto, né? Copiei pelo celular e os amigos e amigos da escola realmente ficaram impressionados. Esse é o muro da entrada principal, assim, da escola? Isso. E ali está a Marilene. Ele fica bem do lado. A Marilene. Marilene. Todos em volta de uma asa, né? Em volta por uma asa. A intenção dessa mensagem aí foi assim, né? Os funcionários, as funcionárias da escola na ponta dos alunos em forma de proteção, né? Como se estivesse protegendo ele. A coordenadora e a merendeira, né? Isso. E as asas coloridas para dar um aspecto aí de esperança, né? Tá certo. Um aspecto bacana, né? Legal. Um aspecto bacana. Bom, a gente vai mostrar daqui a pouco mais fotos aí dos seus trabalhos, até para mostrar para o telespectador, mas antes vamos fazer um pequeno intervalinho comercial, já, pedindo. Eu vou pedir para o Fábio, antes do intervalo, colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que circula aí há 14 anos na cidade, ininterruptamente, e que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido graças aos nossos colaboradores, também temos nossos colaboradores, nossos patrocinadores, né, Francisco? Sim, graças aos nossos patrocinadores, é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões totais, sem censura qualquer. O Jornal Assunto Cidade faz uma leitura apurada toda semana da cena política da cidade e também dos assuntos esportivos, educacionais, de saúde, enfim, tudo quanto é assunto. Nessa semana, a manchete principal trata do relatório do relator Luiz Roberto Barroso, que é do Tribunal Superior Eleitoral, colocando um banho de água fria e um recurso apresentado pelo ex-vereador José Pérez Júnior, que tenta ainda todas as formas de recurso para voltar à Câmara após ter sido caçado pelo TRE pela acusação de compra de votos em 2016. Em seu lugar, a Justiça Eleitoral impulsou o vereador Mandelay Maduro dos Reis, que agora, ao que tudo indica, está cada vez mais perto de se efetivar na cadeira. O recurso ainda será, o relatório ainda será apurado, ainda será votado no plenário do Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias. O Assunto Cidade volta já já com o Francisco Clayson. KMJ Grafite. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do Sistema Positivo de Ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa Guarujá, Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal, tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de Ginástica, Piscina, Campo de Futebol e Ambientes Coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Abertura de Guarujá. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o Francisco Cleisson, que é o KMJ Grafite, que quem passa ali pelo viaduto já vê a obra que o Mergulho no Oceano, que a equipe do Francisco está produzindo ali embaixo do viaduto Floribeto Mariano. E mais recentemente também teve a oportunidade de ir a Suzano, onde produziu um mural em homenagem às vítimas lá, daquele massacre, triste massacre lá de Suzano. A gente deixou para o segundo bloco, para mostrar algumas fotos, as fotos de alguns trabalhos do Francisco. Vocês podem chamar de Francisco mesmo? Pode, fica à vontade. O KMJ é um nome artístico, né? Isso, isso. Faz muito bem, faz muito bem. A gente vai mostrar algumas fotos, eu pedi para o Fábio ir colocando. E se você pudesse ir comentando as fotos, onde foi, o que foi isso aí? Essa foto foi numa pousada ali na praia do Guaiúba, né? Da Dona Neide. Ai, que legal. Ela escolheu fazer um cenário de uma praia ali no fundo da piscina dela, né? Legal, dá a impressão que não tem nem parede, né? É, dá uma profundidade, né? Pode ir passando, Fábio. Isso aí é num bar, num barzinho, né? É. Aqui no Guarujá? Isso. Lá na rua Rio de Janeiro. Ah, tá. O cliente quis fazer uma coisa, um trabalho bem crazy, né? Nossa, mas o realismo da cara, da língua da cara do Einstein ali está demais, né? É, a gente... Perfeito mesmo. Eu, quando trabalho, eu costumo ser bem fiel aos detalhes, chegar bem próximo mesmo. Pode passar, Fábio. Essa é na escola Olga Cury, em Santos. Do meu amigo aí, professor Alexandre. Certo. Temos bastante projeto nessa escola aí. É. A gente tem um trabalho bem legal lá. Bacana. Mais uma? Aí já é na Bahia. Essa foto aí foi escolhida para fazer com o tema do... Das celebridades baianas, né? Celebridades baianas. Do projeto Tour Grafite. E esse? Esse aí é o Léo Santana. Léo Santana. Até o óculos, né? Os detalhes, né? Os detalhes, né? É. Esse trabalho é numa escolinha na Oswaldo Cruz, Vicente Carvalho. Essa foto aí, esse bonitão é o meu filho, tá? Ah, é? Eu desenhei meu filho na parede. Que bacana. E aí estava em andamento. Que bacana. Teu filho está com quantos anos? Fez sete anos ontem. Fez sete anos. Olha aí, que maravilha. Aí ele tinha quantos? Aí tinha cinco anos de idade. Cinco anos de idade. É, que presentão que você deu para o moleque. É. É eternizado, né? É a escola que ele estuda? Isso. Olha lá, está lá, famoso lá. O pai que desenhou. Vamos lá. Pode passar, Fabio. Esse foi um trabalho que a gente iniciou na Academia Arena. Sei. Ali em Vicente Carvalho também. Certo. Aí a gente estava nos traços, né? E faltou pintar. Entendi. Vamos passar, Fabio. Olha que legal. Aí é um dos murais, né? Que a gente trabalha fazendo nas escolas, né? Aí essa menininha, ela está retratando, né? Que hoje esses equipamentos já não estão mais na escola, né? Entendi. Aí ela está estudando ali, pesquisando os equipamentos antigos. Um telefone fixo, um mimiógrafo. Isso. E as carteiras. E as carteiras, do jeito que a gente, a geração mais velha conheceu. Conheceu. Pode passar, Fabio. E lá no viaduto. Isso. Esse é o trabalho do viaduto. É. Foi o primeiro traço, né? Aí de uma tartaruga. Hoje já está bem avançado, já tem água viva, tem lula, tem raia. Você começou pela tartaruga, que ela é mais devagar, né? Isso. Vamos lá. Mais lenta. Pode passar, Fabio. Esse é um trabalho aí do... No muro da escola Ieda Maria. Ali na saída do túnel, né? Da Vila Júlia. Um trabalho bem grande, bem colorido. E lá a gente homenageou as crianças. Bacana. Pode passar. Isso aí numa academia de crossfit, também aqui em Vicente Carvalho. Essa academia ali do lado do Paço Doce, em frente à Itabemma Tinta. Entendi. A imagem tem que estimular mesmo, né? Isso. A imagem tem que estimular mesmo. O camarada está numa academia, não pode ter a imagem de alguém dormindo. Não tem que estar ali pegando pesado. E aí? Esse aí é o Bel Marques, também do projeto Turro Grafite, que teve na Bahia. Bel Marques, que eu vejo na televisão, pensa que é a reencarnação do Alceu Valença. Reencarnação não que o Alceu Valença tenha morrido, mas um novo Alceu Valença, igualzinho, né? Pode falar, desculpa. Tem um grande detalhe aí, né, que como esse muro é em frente à orla da praia, no reflexo do óculos dele, eu fiz a orla da praia. Ai, que legal. Ele fica onde, esse? Fica no Farol da Barra, na Bahia. Farol da Barra, na Bahia. Muito bacana, hein? Show. Pode passar, Fábio. Também é numa escola. Aí a gente está com o tema da leitura, né? Independente da idade. Bem novinho aí, a criança já pegando livros. Muito bacana, muito bacana. Pode passar. É no viaduto, né? Não, essa tartaruga aí está na Tambaú. Ah, é? É. Essa tartaruga aí está velhinha, deve ter uns quatro anos de idade já esse grafite. É, já está. Aí chamou bastante a atenção do pessoal. Bacana. Pode passar, Fábio. Cristiano Ronaldo. Esse é o Cristiano Ronaldo, numa parede, né? Quis fazer uma homenagem para ele. Aí desenhei ele numa parede. Me dando sua piscadinha clássica, né? E atrevido, né? Vamos lá. Vamos lá, Fábio. Mais alguma? Seu filho de novo? Isso. Aí foi o meu filho já finalizado na escolinha. Pode passar, Fábio. Lá na Bahia, né? Na Bahia. E é finalizado também o Belmarx e o Léo Santana. Legal. Você ganhou um espaço legal lá, né? É, foi. O pessoal gostou do trabalho. Essa é a Simone, da dupla Simone Simara. Fiquei grato que ela fez um vídeo no Instagram agradecendo e tal. Legal. Bem legal. Pode ir. Acabou, Fábio? Um pouquinho, só mais uma vez, aquela de Suzano, Fábio. Só para a gente finalizar mostrando aqui a arte do Francisco Clayson. Olha aí, ó. Essa é a arte finalizada lá na escola, onde ocorreu, na escola Raul Brasil, Suzano, onde ocorreu toda aquela tragédia e o Francisco, que é morador aqui de Guarujá, artista plástico de Guarujá, teve essa honra e essa oportunidade de eternizar essa homenagem. Você pode ver ali, são cinco garotos que foram mortos na escola e a coordenadora educacional e a merendeira, que foram funcionárias da escola também, sacrificadas aí nesse triste atentado. Tudo bem, Fábio. Obrigado. Agora, uma arte tão legal dessa, assim, tal, eu acho que o grafite, né, como a gente falou aqui no primeiro voto, ele ocupa de uma maneira mais agradável, visualmente falando, o ambiente urbano, né, para não ficar aquela parede feia, chata, cinzenta que as cidades têm, né. É muito legal. E você está aberto aí para tudo, né, para o trabalho, né? Isso. Aproveito também para deixar aí bem claro que se as empresas ou algum apoiador, algum empresário da cidade quiser fazer um projeto ou alguma coisa usando a arte, né, estou disponível, estou disposto a ajudar no que for preciso e qualquer coisa tem os nossos contatos nas redes sociais, né. É fácil de achar, só KMJ Grafite. Isso. No Facebook aí, KMJ Grafite, vai achar fácil lá o nosso contato. E o grafite, você escolheu um nome artístico bem sui gênero, né, grafite com dois Fs e T mudo. Isso. Eu vou explicar um pouquinho do KMJ. Por favor. KMJ. Eu não ia te deixar sair daqui sem explicar isso. Tem uma história. Olha, o KMJ, o K é de Cleiço, meu nome, o M são dos meus três filhos, Mel, Miguel e Malu e o J é da minha esposa, Juliana. Entendi. É uma empresa familiar, né? Isso, é. Coloquei o nome da família. A molecada já está enveredando pelo caminho da arte também? Já, o meu filho já é bem esperto, só quer saber de desenhar, só quer saber da arte. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Todo o trabalho que você faz. Parabéns pelo trabalho de Suzano. Obrigado. Boa sorte em tudo que você puder fazer na vida, pela arte e pelas mensagens que você transmite, tenta transmitir pelo seu trabalho e conte conosco sempre para divulgar qualquer parte do seu trabalho. Tá bom. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado, João. E é fácil de achar, só procurar KMJ Grafite, Francisco Cleiço, qualquer empresário aí, qualquer um que quiser mandar pintar um mural, uma coisa bonita no seu estabelecimento. Se não encontrar, pode falar comigo que eu dou um jeito de achar o Francisco Cleiço, o KMJ Grafite. É isso aí. Obrigado a você pela entrevista, obrigado a você pela audiência. Antes de terminar o programa, a gente vai ver uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e voltamos amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Nos últimos dois anos, a Câmara Municipal de Guarujá tem vivido transformações positivas, praias e bairros mais iluminados, nova empresa de ônibus, economia de recursos e justiça tributária para mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Tudo isso e muito mais passa pela Câmara, trabalho que dá resultado. Ao total, temos 282 leis aprovadas na atual legislatura. Além disso, já foram economizados mais de 10 milhões, que tem permitido à Prefeitura investir mais em saúde, educação, limpeza e conservação da cidade. Participe e fique por dentro da Câmara. É a Câmara de Guarujá fazendo a sua parte. Legenda Adriana Zanotto